Bom dia, eu sou o Lucas Miranda e estou aqui para relatar para você A minha experiência que está sendo hoje é a viagem de São José dos Campos até a cidade de Caraguatatuba Viagem essa que já está durando mais de 9 horas na estrada Eu fiquei praticamente a madrugada toda parada na rodovia dos Samoios por conta da interdição Eu tive que optar em pegar um atalho em Salesópolis, me dirigir até Moji De Moji pegar a rodovia que liga Moji a Bertioga Já estou em Bertioga, agora estou me dirigindo a Caraguatatuba pela costa sul de São Sebastião Tempo estimado no engarrafamento 13 minutos A Waze acabou de falar que tem 13 minutos de engarrafamento Quem está pegando esse atalho, que venha com bastante paciência porque tem muito carro na pista A viagem está bem cansativa, estou com bastante sono e não vejo a hora de chegar em casa Eu queria mandar um abraço para os leitores do Meon Dizer também que eu sou um leitor assíduo, acompanho bastante E indico esse portal de notícia que é fantástico para todos vocês É ridículo, mas é isso aí, o pessoal está fazendo romaria para o Batuba Sendo que a parecida é para lá, tudo parado aqui no Oswaldo Cruz Sem chance nenhuma Ridículo isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto